Gente, por favor, por favor, eu quero apresentar a vocês, olha aqui. Tô vendo. Ah, que beleza! O senhor contratou uma nova cuidadora? Não! Essa aqui é a minha girlfriend. O que eu sou, cumbu? Você é a minha namorada cumbuquinha. Peraí, cumbuquinha? É, minha pedra preciosa. É, pra quem tá acostumado com bijuteria, né? Prazer, viu, Celeste? Ô, Cris, como é que pode, né, Cris? Até tio Astolfo arrumou namorada e tu encalhado, né? Encalhado, não. Eu escolhi esperar. Tá bom, esperou tanto que o ônibus passou e tu dormiu no ponto. Gente, mas por favor, olhem bem a minha gata. Ela tá com tudo em cima, não tá? Eu realmente tô muito em forma. Não é? Opa! Yes! Ai! Parou, parou. Olha, pelo amor de Deus, o DJ dessa casa, ele é louco. Pelo amor de Deus, não faça isso, não. A gente já viu que a senhora tá gata, tá com tudo em cima, mas, pelo amor de Deus, a ambulância pra chegar aqui são três dias. Esse daí morreu com o negócio de pressão. E aí, tá aí, não é? É. Tivemos que embalsamar. É, hoje a ambulância não veio. Vem cá, ô, ô Cambuquinha, deixa eu me falar um negócio aqui. E o seu astolfo ainda coloca um anguzinho na sua panela de pressão? Porque olha só, o foguinho dele tá baixo, hein? Não fala assim do cumbuco, ele é um docinho, ele rende. Doce ilusão, dona Cambuquinha. Vem tomar um café, vem. Esse aqui é um hamster de Itu que a gente tá criando aqui. Senta aqui, senta aqui. Eu vou pegar um café aqui pra vocês, tá? Um cafezinho só, tá? Deixa que eu atendo! Eu atendo que deve ser Reginaldo. Pro Reginaldo, eu abro geral. Oi, Regis. Bom dia, Lady. Dá licença. Pegando o cedo no batente, hein, malandro? Bom dia pra você também, cinturinha de pogobol. Vem cá, Américo. Serve aí uma dieta líquida pra ala geriátrica, tá? Porque eu não quero que ninguém perca a dentadura, tá? Vamos lá, Regis. Ai, Regis, dormi tão mal essa noite. A cama fazia... Me lembrou de você. Não sei por quê. Pensei assim, só você vai conseguir consertar ou então destruir de vez. Tia, eu preciso ir no banco pegar dinheiro. O senhor tem um maçarico pra eu abrir o cofre? Que tristeza é essa, Tia? É, eu tô triste mesmo. Tô vivendo aqui os últimos momentos junto com a minha cumbuquinha. Ah, que eu vou morar no sítio, né? É. Mas tô falando que aí comigo. Ah... Ô, gente, que isso? Oxi, dona cuia. Vamos parar com esse cumbuca. Vamos parar com essa energia negativa de velório. É. Você também com essa cara de velório? Vamos. Vamos parar? Vamos trocar essa energia? Vambora. Vamos aqui ouvir um rádio. Vamos agora ao resultado da Mega Sena. Calma, calma. Silêncio, por favor. Onze. Ô, que que é isso? Que é isso, cara? Também, né? Que visão é essa, ô, Mãe de Ná? Como é que você conseguiu saber um número só? É que eu sempre jogo os mesmos números, sabe? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí quando dá Mega, aí eu pego e coloco seis. E é por isso que ela nunca ganha, né? O que que a senhora joga? De repente a senhora vai que ganha, não vai ter tempo nem de gastar o prêmio. Falar em tempo? Minha, tem muito tempo que eu não jogo. Um dia. Já sei! Já sei! Eu vou visitar minha amiga, tá? Que tá internada. Aí eu aproveito pra fazer uma fezinha. Vai, vai, vai lá, vai lá, meu amor. Mas não demora que eu tô morrendo de saudade, né? E toma cuidado, hein? Toma cuidado porque esse bairro tá meio violento. Chau com pouco! Oi, meu amor! Paixão, paixão! Essa véia aí é iniciada em jogo, hein? Isso aí é chave de lotérica. Tio Gastolfo? Vem comigo, preciso ter um particular sério com o senhor. Xiii! Bora, tio. É sério o negócio? Não fica sussurrando não que eu tô ouvindo, tá bom? Vem, vem lá que eu quero conversar contigo. Um assunto muito sério, mas muito sério mesmo, tá? Ah, meu Deus do céu. Você direto e reto. Tá. Tô precisando de uma grana aí. Você direto e reto. Não tenho. Olha só, eu quebrei a chaleira da Doralice. Eu preciso comprar outra. Sinto muito, impossível. Eu dei todo o dinheiro pra Celeste apostar no jogo. Não, o senhor tá de sacanagem comigo. O senhor não tá falando sério. O senhor deu o dinheiro todo pra aquela maluca? Olha, você não me fala assim da cubuquinha, hein? Essa cubuquinha vai te enterrar vivo. Ué, mas o seu Astolfo já tá morto. O que houve? O que tá pegando, galera? Que tristeza é essa? O tio Astolfo, ele deu o dinheiro todo dele pra aquela maluca. E é maluquice isso aí, hein, seu Astolfo? Gente, vocês podem parar com isso. O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu bem quiser. Olha, aí... Então sabe o que o senhor vai fazer? Ah, o que eu vou fazer? Some daqui. Some! É sério? É sério! Você quer que eu vá embora dessa casa? Agora! Para sempre? Tudo sempre! Talvez. Seja melhor mesmo eu ir embora... Não. ...para o sítio da Celeste, em Dayatuba. Adeus. Não, é pra me notar. 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 Obrigado.